agora eu salvo de novo já bugou o jogo hoje né então salvar porque né pode acontecer de novo ontem foi a mesma coisa quando tava pegando os limites do do vincente deu ruim o jogo crashou também, do nada é beleza hein espera, espera, espera mas que diabos sai da nossa frente, pulando pulando assim da nossa frente, do nada com essa área muito bem fica difícil de passar por aqui melhor se prepararem é sério você tá tentando confundir a gente você não vai conseguir não, é bem difícil nós são eles, pegue eles ih rapaz shinra ei, não são eles são outros caras iuf, você me dá uns nervos eu não sabia não tenho nada a ver com isso ah não, é não, imagina o que você quer dizer com esse aqui com isso com isso então você tava planejando tudo isso sou maldito não o que vamos fazer peguem eles agarrem-nos e não perguntem isso depois ih rapaz ih rapaz nem tem as magias mas já sumiu tudo acorda vai lá Dragoon o Cid é um Dragoon olha a conquista só que ele usa a lança e dá uns pulos doidos com a lança seria a Cid e o Caim seria a Cid e o Caim mas o que aconteceu? parece que alguma coisa tá perdida minha matéria se foi ei, onde tá esse rilf? só porque ele é High Wind? é? não ele usa a lança e tem um limite que usa dragão também? será que é só por isso? aquela maldita me fez de otário sem dúvida foi essa criança que pegou as nossas matérias desde o começo ela foi pro norte parece vamos lá vamos atrás dela então é, o Cid é um Dragoon diferente vamos ver se sobrou alguma matéria é, não foi tudo a não ser que esteja com algum personagem não foi tudo mesmo que beleza ah, já é High Potion agora se bem que o Cid do 4 também é meio loucão, né é a ponta do rio que cai, bicho eita, olha aí pior que quando ela devolve as matérias ela devolve tudo errado, né tipo, as matérias não estão na ordem certa com quem estava antes ah, pentelha se aí o filme mesmo, né puta merda nossa baguncinha ah, tá entendi os dragões são mais cavaleiros ah, sim é entendi entendi o caminho é esse mesmo? é, né depois desce é, é esse mesmo desce aí tem a cidade dá pra ir pra Medill também agora não dá ou eu tô viajando que é ali embaixo debaixo de Midgar a cidade ou não não lembra também falta água não tá shallow, né não tá shallow, né in the shallow shallow deixa eu salvar né né se der ruim já sabe ei mas que diabos é o Max tem que dar uma porrada no negócio aqui não é isso não era que tinha que dar uma porrada no vaso aqui bom vamos entrar aqui eu não sei se achei eu sei se eu achei os seis olha os turks aqui ei como você veio aqui? não se importa parece que foi o destino que nos trouxe aqui juntos prepara-se para morrer Helena, você fala demais que? o que a gente tá fazendo aqui no meio do nada nós estamos tomando nossa tendo nossas folga descansando um pouco do nosso trabalho agora nossa nossa vacação está arruinada nice me desculpe vamos faturar já já voltamos verdade isso aí vamos faturar 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 é agora eles não vendem nada só porque a Yuff pegou todas as matérias não vendem nada para a gente agora bando de malditos nossa nossa tem pouco gato aqui você é louco não dá para ir lá para cima meu Deus apareceu naquela parte de Midgar lá que tem vários gatos você tem que fazer essa é minha casa ninguém entra tá bom e aí camarada CPT beleza churrasco sacanagem bom dia é verdade porque achava que os gatos eram só do remake está bem enganado vamos comprar item né porque item eu vou precisar já que eu não tenho matéria ela vai pegar ela vai pegar olha lá mardita Yuff minginha maldita é aqui? não né não ela está em outro lugar ainda é lá na casa que vai ficar atrás do piombo eu não lembro eu não lembro qual é o caso aqui é aqui mesmo ah mais estranhos essa ninja essa ninja está errada ela não está correndo com o braço para trás ninja que é ninja corre com o braço para trás agora sim olha lá claudio está porrada no vaso vai dar porrada no vaso que isso você não pode fugir eu sei eu sei eu estava errado você venceu eu vou te devolver as matérias vai nada mentira ah você fez depois lá né quando o claudio está zoadão né bobão então nossos informes estavam certos ele também ele está aqui tirando férias finalmente encontramos pega os turcs para um backup nossa naíto sério caraca a primeira vez que eu joguei eu fiquei enroscado falei cara eu estava no level bem baixo eu parei ali eu morria toda hora cara eu estava no level bem baixo eu estava jogando bem sem saber o que estava fazendo aí eu morria toda hora aí eu enrosquei puta merda e agora a gente vai começar de novo eles estão procurando por alguém aqui também e o Tai né quem será quem 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 não acha que os o HQ não vai saber disso aí você acha que realmente foi uma boa ideia quero dizer o jeito que a gente que o turcs age de forma profissional Helena não se confunda aqueles que sacrificam por si mesmo o trabalho não são profissionais são tolos hoje mudou nada ele mesmo ou quase isso não vai relaxa ela não é minha criança deixa ela fazer o que ela quiser tá bom vamos deixar eu sei as matérias certo coloquei elas no lugar seguro me sigam é vai vendo o lugar seguro vai vendo confira comigo no replay eu ouço isso desde que eu era pequena depois que eu nasci o Thay era bem mais povoada e mais incrível agora você vê como ela está né só um mando de turistas depois da guerra tivemos paz mas perdemos muita coisa agora olha para o Thay é por isso que se eu tivesse várias matérias eu poderia hum tadinha ouça aí eu não me importo com a sua história a história de o Thay e o seu sentimento caraca a Cláudice também as vezes é meio squall meio seco tipo não me importa só me devolve as matérias o resto que se dane se eles devolverem agora a gente deixa tudo para depois eu sei eu sei é só apertar o botão ali a alavanca ali que as matérias vão voltar é tipo dane-se sua história só me devolve que você roubou ih rapaz você deveria ter ouvido matéria é minha se vocês querem a matéria né então ache em você mesmo e quando vocês estiverem procurando para ela pelas matérias se lembrem que eu vou roubá-las 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 entenderam? até mais é uma ladrazinha mesmo quer apanhar de cinta opa opa até mais Eu acho que deixei passar um pelo jeito Não era aqui que ganhava o negócio da Turtle Paradise, se pegasse todos? Não é aqui agora, né? Cadê a pagoda do pai da Yurif, não era? Acho que é lá em cima, né? É aqui mesmo Olha o cachorro, filho da puta, ele é bonitinho Vou abrir a porta da esperança Me deixa ir, me deixa ir O que você acha que é? O que você está fazendo? Rapaz, raptaram a Yurif Você Quem está aqui? Quem? 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 Ele mesmo Don Corneal Corneal Ih, rapaz Finalmente peguei minha nova gatinha Dois por um Dois? Duas? A Helena Pegaram a Helena também Ih, rapaz É pessoal, quem tem conta na Binx Só de dar a exclamação Spin Para concorrer a um joguinho Boa sorte aí, galera Deixa eu pegar Deixa eu pegar uns códigos para vocês aí Que estão vendo a live também, né? Vou pegar uns tokens For everybody Tch 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 Aproveitem Aproveitem leaked Swift Bolt Elixir Ele está aqui É o Cornel, não deixei escapar Congratis, Dice Gore Congratis Ataque Cara de brô Os soldados ainda vieram pra cima da gente Que beleza Pô, Cloud Não dá pra dormir não, mano Acorda que tá cedo ainda Isso, acorda o Cid Isso mesmo Tá bom Tá bom Isso, acorda o Cid Isso mesmo Tá bom Pô, Cloud tá com Darkness e não enxerga mesmo, hein, filha Pô, é Acerta um Hit aí, velho Tá bom Isso mesmo, tô mal Tá bom Tá bom Tá bom Pô, tá difícil matar, hein? Porra! Ae, até que enfim! Tem um lugar que dá pra descansar aqui, não tem? Acho que é na outra sala, né? Ou não? Ou eu tô viajando? Quem ganhou? Nick Beck? Se não tiver bugado? Nick Beck, boa garoto! Ganhou o Woodenfloor! Pô, muito bom! Congratulações, Nick Beck! Hairpin! Ah, é aqui que descansa! Lembrei! Só que você ia dormir, tá vendo? Ganhou um presente antes de dormir! Olha que beleza! Olha que legal! 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 Vamos cuidar! Vamos dar um gosto pra ele do que os Turks podem fazer! Isso parece certo! Se você estiver lendo essas coisas, torna as coisas um pouco mais difíceis! E... Ok! O Cornil tomou a Yuff da gente também! Sem Yuff a gente não pode trazer as nossas matérias de volta! A gente não tem a intenção de se juntar a vocês! Vocês estão me concordando de não voltar um com o outro! Por agora! Tudo bem! A gente também não tem a intenção de cooperar com vocês! Mas é claro! Que direção do Cornil fugiu! Cornil, né? Boa atitude! Ele é esperto! Deve ser um lugar bem óbvio! Qual lugar bem óbvio? É lá em cima das montanhas, né? Vou salvar aqui, vou ao banheiro e já volto, hein pessoal! Qual lugar bem de vocês que você vai continuar vão, já ve , como vocês vão se apontar? Para lá! Porque... Eu que vocês vão se apontar aqui... N